Música Uberlândia no ar pra você Sexta-feira 25 de março de 2022, boa tarde! Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música FEMEC 2022, penúltimo dia da feira, é marcado pelo 2º Encontro de Mulheres Mineiras do Agronegócio. Música Educação, parceria entre prefeitura e empresas amplia o alcance da alfabetização de jovens e adultos. Música Semana da Água, encerramento acontece amanhã com limpeza em trecho do Parque Linear do Lagoinha. E ainda, Feira de Cultura, Centro Municipal de Cultura, cedia evento em abril. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música A quinta-feira na FEMEC foi de protagonismo feminino. Foi dia de encontro com destaque para a atuação das mulheres no agronegócio. O evento possibilitou a troca de vivência entre as participantes. O prefeito Adelmo Leão compareceu e teve a participação também da secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, analisando o avanço feminino na política e no campo. Nós mudamos agora de 10% para 14% de mulheres no campo, mas nós precisamos crescer ainda mais. Por exemplo, de cada 10 gestores agropecuários, duas são mulheres. A gente ainda precisa crescer muito nessa área. Da mesma forma, na questão política. A gente precisa ter uma representatividade maior, uma representatividade feminina maior na política para estar lutando por todos nós e por todas o que nós pensamos, entendeu? A secretária de Agronegócio, Economia e Inovação, Thalita Jorge, também participou do encontro e respondeu perguntas sobre a atuação da pasta em benefício das mulheres. Nós temos um escopo de trabalho muito amplo, mas por outro lado, isso também nos dá a possibilidade de impactar positivamente a vida das pessoas. E é o que a gente vem tentando fazer por meio dos mais diversos programas. Alguns voltados exclusivamente para mulheres, como ela segura, em parcerias, o novo agro, como a Ana Paula mencionou. Hoje, dentro da secretaria, nós atendemos diretamente em torno de 150 produtoras. A FEMEC é realizada pelo Sindicato Rural e ocorre no Parque de Exposições Camaro. Hoje é o último dia. A programação desta sexta-feira traz, entre várias atividades, os painéis sobre o papel das tecnologias 4G e 5G na digitalização do campo e a inovação e investimento no agronegócio. A Prefeitura é uma grande parceira. Quem passar pelo Parque de Exposições Camaro confere, entre diversas atividades, uma sala de reunião de negócios e um campo experimental com solo enriquecido com pó de basalto. Nesse campo, são apresentados os resultados técnicos, os estudos técnicos sobre o remineralizador, que faz de Uberlândia o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil. A Prefeitura traz ainda espaços para expositores da agroindústria de pequeno porte e startups ligadas ao agronegócio. Ensino de qualidade para todos. A Prefeitura segue com a oportunidade de acesso à escolarização por meio de parceria com empresas privadas. A iniciativa atende jovens e adultos por meio do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos, o PEMAJA, promovido pelo Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. Neste ano, são 535 alunos participantes. As salas de aula do programa são multisseriadas, podendo conter diferentes faixas etárias e níveis de escolarização. O PEMAJA pertence à modalidade de educação de jovens e adultos UEJA. Atualmente, o programa tem 40 salas de aula, 15 individuais em espaços cedidos e outras 25 alocadas em 13 escolas da rede municipal. Agora, um chamado a empresas ou pessoas com interesse nas vagas. Basta procurar as escolas, o Centro Educacional de Assistência Integrado ao Idoso, o CEAI, Associação dos Surdos de Uberlândia Azul e o Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia, o CERTO. Outro meio é entrar em contato com o CEMEP pelo telefone 3212-4363. Eu vou repetir o telefone do CEMEP. Anote aí. 3213-4363. Olha só, tem evento cultural a caminho. A Prefeitura promove nos dias 1º e 2º de abril a primeira edição do ano da Feira de Cultura. O evento acontece no Centro Municipal de Cultura e traz expositores selecionados via edital. Tem artes de vários segmentos, culinária e diversas atrações culturais. O evento traz ainda exibições no Cine Teatro Nininha Rocha e muita música com Alex Mororó, Aline Teixeira, Vitrine Viva, Murilo Cortes e Banda Municipal. Outro destaque é o projeto Sintonia Cultural, Conexão Uberlândia Índia, apoiado pela Secretaria por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC. Fique ligado no convite da Secretária de Cultura e Turismo, Mônica Debs. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Uberlândia está preparando com um carinho muito grande para que as pessoas venham até o Centro Cultural, ao lado do Terminal Central, o antigo fórum da nossa cidade, participar, conhecer, degustar a nossa comida, que será o cardápio, será a comida de rua através de food truck, o circuito da cerveja artesanal, uma feira com elementos místicos, tratando das suas características próprias e uma gama enorme de artistas locais, de artesanato local e manualidades, assim como plantas ornamentais. Não percam! Olha só que bacana, né? Então anote aí na sua agenda, na próxima semana mesmo, dias 1º e 2º de abril, vai ser das 5 da tarde às 10 da noite, lá no Centro Municipal de Cultura. A gente se encontra lá. A Semana da Água chegou ao fim, neste final de semana. Nesta sexta-feira já teve ciclo de palestras com o tema Água Preservação da Vida, né? No auditório do DMAI. Às 7 da noite, tem sessão do Cine Água e a apresentação do Instituto Alexa no Shopping Park. O endereço é Rua Juvelina Mota Leite, número 700. Amanhã, sábado, marca o encerramento das atividades comemorativas. A conscientização continua sendo o foco e, desta vez, com mutirão de limpeza e troca de recicláveis no trecho do Parque Linear do Lagoinha, na Rua Aldorando José de Souza. A ação será realizada às 9 da manhã por integrantes do programa Escola Água Cidadã do Departamento Municipal de Água e Esgoto do DMAI e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. A população pode participar, você pode participar e fazer a troca de óleo de cozinha usado por brindes. Fica aí, então, o convite para você também colaborar, agir aí em prol do meio ambiente. Procommóvel. Esta sexta-feira é o último dia do serviço na Praça da Independência, no bairro Custódio Pereira. Os atendimentos são gratuitos e sem necessidade de agendamento. O funcionamento é de meio-dia, começou já meio-dia, vai até às 5 da tarde. Essa é uma oportunidade do consumidor receber orientações, esclarecimento de dúvidas, abrir reclamações e fazer denúncias. É importante levar cópia dos documentos pessoais, contratos, comprovante de requisição do bem, de aquisição do bem e número de protocolo das reclamações. E para fechar a edição, a gente traz um convite para os amantes da natureza. Já que a gente está aí nesse clima de semana da água, com a chegada do outono, o labirinto verde ganhou flores e formas. A estrutura fica no Parque Santa Luzia e tem mais de mil metros quadrados. Quem traz mais detalhes é o diretor de parques e biodiversidade, Tarcígio de Souza. Ele foi feito todo em hibisco, hibisco vermelho. E como o parque está aberto à visitação de terça a domingo, das 8 horas às 5 e meia da tarde, em qualquer um desses horários, o público visitante, espontâneo, tem acesso ao labirinto e todas as outras dependências do parque. Vamos reforçar então aí o convite. O Parque Santa Luzia fica aberto ao público de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Bom final de semana para você. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui. Fin pela amig Idea. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.